esse vinte é o Nicolás Alves, o moleque é muito brabo Desce rebolando, sobe rebolando Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Sobe rebolando, desce rebolando Sobe rebolando, desce rebolando Vira piroca do negão Vem, 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 tá achando Vem, 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 vai, tá achando Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Sempre muito nada Pint mundo tic, pint mundo tic tota Esse venecia é o Nicolás Alves, o moleque é muito brabo Desce rebolando, sope rebolando Desce rebolando, sope rebolando Vem na piroca do negão, ele pica Vem, 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 tá achando Vem, 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 tá achando Vem, 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 Obrigado.